Parampampam, é desse jeito Dança pro bright e bate com a bola no queixo Parampampam, pode dançar Dança gostoso e vem fazendo eu delirar Conheci uma menina, olha só como ela faz Ela desce, hipnotiza, faz quadrado com o papai Conheci uma menina, com ela é só tesão É tapinha na bunda, puxão de cabelo Ainda ela desce com o xeracão Parampampam, é desse jeito Oi vem novinha, bate com a bola no clá, no clá, no clá, no clá, no clá Bate com a bola no queixo Parampampam, oi vem mamar Mamar gostoso e vem fazendo eu gozar Parampampam, é desse jeito Oi vem novinha, bate com a bola no queixo Parampampam, é desse jeito Dança pro bright e bate com a bola no queixo Parampampam, pode dançar Dança gostoso e vem fazendo eu delirar Conheci uma menina, olha só como ela faz Ela desce, hipnotiza, faz quadrado com o papai Conheci uma menina, com ela é só tesão É tapinha na bunda, puxão de cabelo Ainda ela desce com o xeracão Parampampam, é desse jeito Oi vem novinha, bate com a bola no clá, no clá, no clá, no clá, no clá Bate com a bola no queixo Parampampam, oi vem mamar Mamar gostoso e vem fazendo eu gozar Parampampam, é desse jeito Oi vem novinha, bate com a bola no queixo Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Acai, bate com a bola no queixo Parampampam, é desse jeito Acai, bate com a bola no clá, no clá, no clá, no clá, no clá